O CS5 é um sintetizador analógico de síntese subtrativa com uma estrutura bem simples, com um VCO, um VCF e um VCA. Um único gerador de envelope é G, para controlar tanto o VCF quanto o VCA, e ainda um LFO, para gerar modulação tanto no VCO, no VCF e no VCA. Essa estrutura é simples, mas ao mesmo tempo ela é capaz de produzir alguns sons bem interessantes, como a gente vai ver aqui. O VCO possui duas formas de onda, a dente de serra, e a onda quadrada, ou retangular. Além disso, também possui um gerador de ruído, ruído branco. A altura da nota pode ser ajustada em oitavas, e também um ajuste fino. Além disso, o VCO pode ser modulado pelo LFO, para fazer a modulação da frequência, ou, no caso, criar vibrato. Aqui a intensidade pode ser ajustada. Também temos o portamento. E a largura da onda pulso, da onda quadrada, ou retangular, pode ser modulada pelo LFO também. Na modulação de frequência do LFO, é possível usar ondas diferentes de modulação, como a senoide, a dente de serra, a rampa, descendente, e uma onda aleatória, que produz patamares diferentes. E muito bom para gerar alguns efeitos. No caso do filtro, é um filtro VCF, controlado por tensão, que possui configurações de low pass, bend pass e high pass. Todos eles com controle de frequência de corte e ressonância. No band pass. E o high pass. O filtro pode ser controlado pelo gerador de envelope e a intensidade do controle é determinada por esse ajuste aqui. E o glow para gerar alguns efeitos aqui trabalens. Música Música Tchau, tchau O filtro também pode ser controlado pelo LFO 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 também E aí 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 E aí